de nós participarmos desse banquete também. O Senhor colocou uma palavra no meu coração quando o pastor deu a ordem para nós estarmos aqui. Primeira Crônicas, capítulo 16. Livro de Primeira Crônicas, capítulo 16. Versículo número 8. Versículo número 9. E o versículo número 10. Primeira Crônicas, capítulo número 16. Versículo número 8. Versículo número 9. E versículo número 10. Amém? Diz assim. Dá graça ao Senhor. Amai ao seu nome. Fazer reconhecidos os seus feitos entre o povo. Cantai a ele, cantai-lhe salmos. Falai todas as suas obras maravilhosas. Gloriar-vos o seu santo nome. Que seja, regozijeis, o coração daquele que busca o Senhor. Amém? Olhando a Bíblia Sagrada, nós vamos ver cada contexto baseado sobre gratidão nessa noite, que poderemos folhear a Bíblia do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. E você vai achar palavras falando sobre gratidão. Mas, quando nós entramos a uns contextos bíblicos que o Senhor nos leva, eu vejo uma coisa interessante falando sobre a vida de um menino por nome de Davi. Davi, ele é pegado, aleluia, e é chamado ao profeta por nome de Samuel e diz, Samuel a Davi, olha, o Senhor mandou ungir a você. E o capítulo 16 do livro de 1 Samuel, você vai ver isso. Davi é ungido, mas Davi não vai tomar posse do reinado. Vai passar anos e Davi agora vai estar numa preparação. A Bíblia diz que Davi, na sua preparação, ele vai sofrer algumas perseguições. Mas toda perseguição que Davi está sofrendo, todas elas, o Senhor estava com as mãos estendidas sobre Davi. A Bíblia vai dizer uma coisa interessante, Ricardo, que quando Davi entra dentro da caverna de Adulão, que Davi acha que ele está sozinho, aleluia, o Senhor olha para Davi e diz, Davi, tu não está sozinho, Davi, eu estou contigo aqui dentro. Só que quando Davi menos espera, começa a chegar homens valentes, mulheres valentes, e se junta com Davi dentro da caverna de Adulão. A Bíblia diz que agora começa uma alegria muito grande, porque a Bíblia diz que aonde está um ou dois ou três é unido no nome dele, a presença do Senhor está naquele lugar. A Bíblia vai dizer que Davi passando a perseguição, e você conhece a história, você que conhece a Bíblia sabe, que Saúl agora começa a perseguir Davi de uma forma muito grande, mas Davi continua afirmado debaixo de uma promessa. A Bíblia diz, aleluia, no Salmo 46, aleluia, que ele diz, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da minha angústia. A Bíblia diz no mesmo Salmo 46, no versículo 10, ele escrevendo, Então entenda, Davi está passando perseguições, mas todas as perseguições. Davi está acreditando na promessa que o Senhor derramou sobre a vida dele. Pastor, e o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que tudo tem uma preparação. Aleluia, para você receber o que você vem buscar, você vai ter que passar pela preparação. Escuta, para você receber de Deus a tua casa, tem uma preparação para você tomar posse dela. Para você receber o teu carro novo, que nem a Luciana já disse, teve uma preparação para isso. Para você receber um cargo no teu trabalho, tem uma preparação para isso. E Deus está te dizendo nessa noite, eu estou preparando uma geração de adoradores, que veio adorar a ele nesse lugar. A mamarraia. Então entenda uma coisa, Davi não esquece da promessa. Grave isso, porque ele está passando por provação, mas ele está agradecendo ao Senhor. Mas a Bíblia diz, Paulinho, que daqui a pouco, aleluia, Deus se levanta do trono e diz, Davi está chegando a sua hora. Ei, me ajuda a pegar, dá uma olhadinha para o teu irmão do teu lado e diz, a tua prova não vai até o fim. Vai chegar a tua hora de você cantar o hino da vitória. Está chegando a tua hora, está chegando. Quem acredita nisso? Será que você acredita nessa palavra? Será? A Bíblia diz que Davi agora está grato por tudo que o Senhor tem feito, os livramentos que o Senhor tem dado. E a Bíblia vai dizer uma coisa interessante. Que agora Deus começa a entrar no meio da guerra. Escute uma coisa interessante. Tem hora que você vai ter que pelejar sozinho. Tem hora que você vai ter que andar sozinho. Tem hora que você vai ter que colocar a tua mão no arado e fazer sozinho. Mas vai ter a hora que Deus vai se levantar do trono e dizer, deixa que agora é comigo. Deixa que agora eu vou tomar conta. Deixa que agora eu vou na frente. Olha a baixão da raia. Se eu profetizar na tua vida, Deus está mandando eu profetizar para você, dizendo, você não está sozinho nessa beleza. O teu barco não está sozinho. O Senhor está entrando no barco. para mudar a história de crente. Então entenda uma coisa. Estou acabando Jesus, o horário foi embora. Entenda uma coisa. A Bíblia vai dizer que Davi agora, ele está achando que está tudo bom. E dizendo, eu estou no tempo de Deus. É tempo determinado do Senhor. Entenda, coisa chique. Aleluia. Quando você está no Salmo 40, esperando somente nele. Aleluia. Não, mas aí tem alguém que ora e diz assim, peraí, eu não estou esperando, eu já estou acelerado. Eu quero mais rápido. O Senhor está dizendo, aguenta mais um pouco de tempo. Porque no meu tempo eu vou te dar vitória. E não passam teus pões na frente de Deus. Deus está dizendo, espera. Espera. Espera, porque a vitória vem. Aí Davi agora olha e diz assim, eu estou esperando na vontade do Senhor. E o Senhor começa a entrar na guerra. E daqui a pouco o Saúl começa a ficar perturbado. E a Bíblia vai dizer uma coisa interessante. Quando, aleluia, todos esperavam que Saúl ia matar Davi. Todas as vezes que ele batia de frente com Davi, ele não tinha coragem de tocar em Davi. Sabe por quê? Porque Saúl, aleluia, mesmo com a inveja que ele tinha. Mesmo com a ira que ele tinha. Mas ele tinha certeza. Eu estou diante de um ungido de Deus. E aquele que é ungido eu não posso tocar. Alabaixão da Arabaia, escuta uma coisa. Quando você está guiado pelo Espírito, não tem demônio. Não tem nada que pare diante de você para tocar. Sabe por quê? Porque o Senhor está te guardando. Tem uma nuvem de glória sobre a tua cabeça. Tem coluna de fogo do teu lado. Ele está dizendo, eu estou guardando. Eu estou guardando você nessa peleja. E eu estou acabando. Presta atenção. Fechei. A Bíblia vai dizer que Davi agora, ele está sossegado. E Deus agora arma uma estratégia. Saúl agora vai para uma guerra. E você conhece a história. E Saúl agora se mata. Presta atenção. Agora, pelo correto, Davi recebeu a unção lá atrás. Então Davi agora tem que tomar posse do reinado. Ei, Davi teve três tipos de unção. Quantas tipos de unção? Três tipos. A primeira unção foi na porta da tua casa. Escuta. A primeira unção de Davi foi na frente dos teus irmãos. A primeira unção de Davi foi na frente dos teus parentes. E a segunda. Quando Davi toma conta de Judá. Presta atenção. E a terceira agora. Quando Saúl morre. Davi vai tomar posse do reinado. Aí agora todo mundo olha e diz. Agora está boa. Agora está gostoso. Davi agora vai fazer a maior festa. Davi olha agora e diz assim. Peraí. Vamos agora observar como que está. Vamos colocar tudo em ordem. E ele começa a colocar tudo em ordem. Ele chega dentro da casa. Olha para a casa e diz assim. Peraí que a casa ainda tem coisa fora do lugar. Vamos colocar tudo no lugar. Quer receber graça de Deus? Primeiro começa a fazer limpeza. Quer receber graça de Deus? Começa a colocar tudo no lugar. A graça e a misericórdia do Senhor. Vai te alcançar. Mas coloca no lugar. A Bíblia diz que Davi começa a colocar tudo no lugar. Aí ele olha e diz assim. Peraí. Aí ele chama um moço por nome de Azaf. E diz. Azaf vem cá. Tá faltando alguma coisa aqui. Ô Davi. Tem tudo aqui Davi. Os soldados já estão prontos aí. Já está tudo arrumado. Tudo organizado. O que está faltando? Ainda está faltando o principal. Não adianta você ter terno bonito. Não adianta você ter carro bonito. Não adianta você ter uma continha boa no teu banco. Não adianta você andar com o teu cabelinho alisado. Se você não tiver a presença dele com você. Não adianta de nadar. Davi olha e diz assim. Tá faltando alguma coisa ainda. O que que tá faltando? A arca. E se a arca não tiver aqui. Eu não reino. Se a arca não tiver aqui. Eu não quero saber de reinado. Só reino se a arca tiver aqui. Vamos com a arca. A arca tá lá na casa de um sacerdote. Sabe quantos anos ela tá lá? 20 anos. E não acontece. Nada. Sabe por quê? Porque a presença de Deus. Em bambu. Não acontece. Nada. Camão e é séria. Pastor não entendi. Se tem crente em bambu. É preciso afundar um pouquinho mais a raiz. Porque Deus não quer aparência. Deus quer o profundo do dentro de você. A Bíblia diz. O escritor de João disse. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Que o adore em espírito e em verdade. Pastor e o que que isso aí tem a ver com graça? Você vai aprender agora. A Bíblia diz. E eu vou resumir pra você entender. Não vou nem entrar na casa de Obede Edom. Porque senão não vai até amanhã. Mas segura. A Bíblia vai dizer. Que Davi agora pega a arca. E pela primeira vez você sabe que acontece o acidente. Então vai voltar. E vai passar um tempo. Depois ele volta de novo pra buscar a arca. Mas vamos lá. Davi traz a arca pra dentro. E no capítulo 16 aonde nós lemos. A Bíblia diz que quando ele chega com uma arca. Sabe o que ele faz? Ele chama Azaf. E diz Azaf vem cá. Toma. Tá na tua mão. Agora prepara o povo. Como é que é? Prepara o povo. Porque nós vamos agradecer a Deus. Calamai e axéria. Não entendi pastor. Então você vai entender agora. Nós vamos agradecer a Deus. Estar glórias a Deus. Porque a presença dele está na casa. Ei pai, eu te adoro. Escuta. Davi agora reúne todo o povo. Pega pão. E pega um punhado de carne. E dá um pouco para as mulheres e para os homens. Para eles se alimentarem. Pra quê? Pra poder ter mais força na matéria. Pra poder adorar a Deus. E depois de fazer o sacrifício. Aleluia. Depois de agradecer ao Senhor. Depois de alimentar o povo. Agora ele pega e entra para dentro. Dizendo. Agora vocês se reúnem. E comecem a cantar os salmos. Agradecendo ao Senhor. Escuta o que eu quero te dizer. Se você tiver a presença. A gratidão de Deus ainda no teu coração. Quando a presença está com você. Você é grato pela tua veste. Quando a presença de Deus está com você. Você é grato pelo ar que você respira. Quando a presença de Deus está com você. Aonde você pisa a pinta do teu pé. As pessoas olham e dizem. Aí vai um crente. Lavado, remido. E cheio da graça. De Deus a terra. Então o aprendizado de Davi para o povo. Depois de receber a arca para dentro. O balaço é. Cante salmos ao Senhor. E todos os salmos que Davi escreve. Todos eles é de gratidão. E a maioria deles. É dizendo. Eu sei. Eu sei. Que o meu Redentor. Ele vive. Kawada Sheri Minara Hayah. Escute uma coisa. Olhe para você nessa noite. Eu estou terminando. Eu quero que você fique de pé. Olhe para você nessa noite. Eu quero que você faça uma reflexão da tua vida. Eu quero que você comece a olhar quem era você lá atrás. Pastor, você tem coisas para agradecer muito. Se eu for dizer aqui para você. Eu vou ficar a noite toda falando. Mas escuta. Eu vivo de milagre. Sabe por quê? Porque o Senhor a cada dia mais. Ele me surpreende. Quando eu penso que eu estou. Aleluia. Com a cabeça quente. Precisando pagar alguma coisa. Ou resolver algum problema. O Senhor vem com a solução. Sabe por quê? Porque quando eu chego dentro da casa dele. Eu levanto a minha mão e digo. Obrigado Senhor. Pelo ar que eu expire. Obrigado Senhor. Pelo alimento que tu colocou na minha mesa. Obrigado Senhor. Pela minha família. Obrigado pelos meus irmãos que estão no culto. Obrigado por esse tempo. Que eu estou te adorando nesse lugar. Então eu quero que você faça uma reflexão na tua vida agora. E você comece a olhar quem era você lá atrás. Há 25 anos você ia olhar aqui um traficante. Um menino largado. Que não estaria aqui pregando para você. Mas depois de 25 anos Jesus pegou. Lavou, remiu. Fez um vaso novo. Esses dias um crente olhou para mim e disse assim. Zé Luiz. Por que que você é tão feliz? Eu chego. Quando eu chego. Você está dando glória. Você está alegre. Está brincando. Você nunca está triste. Você. Muitas das vezes eu até estranho. Aí chamou minha atenção e disse assim. Mas você é pastor. Você tem que ser diferente. Eu falei. Diferente como? Pastor é mais sério. Pastor é mais trancado. Eu disse. Não. Porque Jesus me tirou do tráfico. Jesus me tirou do lado de novo. Me colocou de pé. E a alegria do Senhor. É a minha força. Por isso eu estou agradecendo a Ele todos os dias. Às vezes o pastor Zé Luiz é meio doido assim, né? Mas é. Mas Jesus fez isso. Então faça uma reflexão na tua vida. E olha quem era você. E quem é você hoje. Será que você tem um pingo de gratidão pelo que Deus fez na tua vida? Será que você tem um pingo de gratidão pelo que o Senhor está fazendo na tua história? Talvez você está passando uma prova e você está dizendo. Ah, mas está doendo. Está doendo. Mas saiba que tudo é uma experiência. Davi passou pelo processo muito grande para chegar no reinado. Escuta. Mas Deus estava dizendo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Ele está dizendo para você nessa noite. Ele está contigo. Ele está contigo. Fecha os teus olhos agora. Eu estou interminando. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. E agora comece a agradecer a Ele. Agradeça a Ele aí. Vai. Eu quero escutar você agradecendo. Vai. Agradeça pelo ar que você respira. Agradeça pelo alimento que Ele colocou na tua mesa. Agradeça pelos teus filhos. Pelo teu esposo. Pela tua esposa. Agradeça pela tua casa. Agradeça. Aleluia. Pelo templo que você está aqui adorando. Porque tem lugares que não deixa nem você adorar. Tem lugares aí fora que é proibido você dar glória. Mas você está aqui adorando a Ele. Glorificando a Ele. Escuta. Essa prova não é para te matar a experiência. Deus está trazendo a experiência para a tua vida. Agradeça a Ele. Agradeça. Agradeça a Ele. Eu dou o microfone agora para o pastor. Porque terminou o meu horário. Mas eu quero que você agradeça a Ele. Eu vou deixar você agradecendo. Vai. Agradeça. Cala a mão na chã. Cala a mão na chã. Cala a mão na chã. Cala a mão na chã.